Música Conhecido por usar borracha vulcanizada em algumas coleções, Jefferson Cooley traz peças conceituais à sua moda. Música A trama da forma e a forma da trama é como eu chamo, é como eu idealizo a coleção. Com 15 anos de idade, eu nasci numa fábrica de tricô, eu desenvolvi o tecido, a matéria-prima. Então por isso hoje as pessoas ligam o meu nome muito à tecnologia, porque na época que eu comecei a desenvolver isso, não existia nem importação de tecido, era fechado a importação do Brasil. Então hoje, quando eu construo a roupa, eu penso na trama, para que isso possa dar forma. E a forma possa dar a trama que eu preciso para construir, né? Para dar o volume, para dar proporção. É impossível você construir uma coleção, você construir uma roupa, você vestir essa mulher sem você pensar nisso, sem você ver como que você constrói isso e como que isso vai cair no corpo da mulher, sendo uma seda, sendo um gazar, sendo um algodão. E através disso eu trouxe o que eu fiz? Eu peguei os meus tecidos tecnológicos, eu misturei eles, eu cortei eles a laser para que a mulher pudesse tramar as tramas de crochê e misturasse a tecnologia com o feito à mão. Porque hoje eu acredito que se a gente não puder fazer uma coleção e desenvolver um trabalho onde você possa unir essas duas coisas, a tecnologia e o natural, se você olhar hoje, o planeta, ele pede que as pessoas tenham essa preocupação, né? E eu fiz isso através dessa mistura de materiais, né? Isso aqui é uma tecnologia, aqui tem um corte a laser para eu poder fazer esse crochê. Aí também misturei um pouco a ideia da gastronomia, onde existe uma trama de macarrão, né? Onde eu fervi o macarrão até chegar numa temperatura que ele pudesse ser tricotado. Aí você consegue trazer essa vontade que hoje as pessoas têm de trabalhar, de estar junto à gastronomia, de trabalhar um pouco mais o humano, do ser humano, eu pude fazer isso de uma estampa. A minha vontade tecnológica vem da construção hoje, da tecnologia somado à natureza, somado ao manual. Hoje, se a gente não puder trabalhar essas duas formas, o planeta não vai sobreviver. Isso é para a sobrevivência da nossa espécie, né? Do ser humano. Então, cada dia mais, através da cultura e do conhecimento que você absorve, se você não for um criador, que você interprete a vontade do cliente e possa colocar isso no teu trabalho, você passa a não existir. Não dá mais para você ser uma ilha, criar como se você fosse o centro do universo. Você tem que fazer parte desse universo. Por isso que eu misturo as duas coisas, o tecnológico e o natural. A minha cartela de cores sempre foi muito neutra, né? Sempre foi uma... Ela nunca interferiu na natureza, nunca interferiu, nunca foi alguma coisa que pudesse... que a mulher pudesse sobressair aonde ela estava. Ela sobressai simplesmente pelo corte, ela sobressai porque ela tem um estilo próprio, uma vontade própria de moda, e pelo volume, pela estrutura do material, tudo isso. Mas a cor não é o fundamental para que ela possa chamar atenção. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti